Programa Prime Leads, um oferecimento, novita alimentação empresarial. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado telespectador pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Para falar sobre negócios e também sobre carreira, eu tenho hoje a satisfação de receber o Hugo Moraes, o Hugo é diretor sênior de recursos humanos da General Mills. Hugo, prazer em conhecê-lo, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, essa jornada que você tem desenvolvido profissionalmente, compartilha conosco toda essa história, Hugo, por favor. Claro, claro. Bom, eu comecei a trabalhar cedo, assim, eu morava no interior de São Paulo, numa cidade pequena, chamada Setãozinho, e lá quando eu tinha uns 11, 12 anos, meus pais tentando ganhar a vida, a gente tinha um fliperama, e foi quando eu aprendi um pouco do valor do dinheiro naquela época. Meu pai falava assim, olha, você precisa do dinheiro para o final de semana, você trabalha no fliperama, atende as pessoas, a gente descansa um pouco, e aí o dinheiro que você ganhar, você pode usar no final de semana. Isso foi durante meus 11, 12 anos, aí, infelizmente, roubaram o fliperama, a gente perdeu tudo lá, e a gente se mudou para São Paulo. Aí, em São Paulo, a gente morou de favor, na casa de alguns familiares, e meu pai abriu uma vidraçaria, e eu comecei a trabalhar como vidraceiro com ele, eu, ele e minha mãe, foi uma experiência interessante, na época do colegial, ali, 13, 14 anos. Fiz aquilo durante uns anos, mas decidi fazer uma mudança para processamento de dados. Fiz um curso técnico de processamento de dados durante o colegial, trabalhei um pouquinho com isso, mas ainda não tinha me achado, e aí foi quando eu decidi que eu queria ajudar as pessoas, e aí fiz psicologia pelo Mackenzie, durante a psicologia eu queria ser um clínico, terapeuta, ajudar as pessoas, e aí fui fazendo isso durante a faculdade, mas percebi que eu ajudava uma pessoa de cada vez, e eu queria ajudar mais, queria gerar mais impacto, assim. Então, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer um mestre, um mentor incrível na minha carreira, ele tinha uma consultoria, me chamou para ser um estagiário com ele, ali eu aprendi o que era o RH, na Academia Agir, trabalhei com ele ali uns 3 anos, mais ou menos, depois disso, dei muita sorte, passei num programa de treinidade da Ford, saí de São Paulo, fui morar na Bahia, morei 5 anos em Salvador, trabalhando 5 anos pela Ford, diversos papéis lá na fábrica deles. Já com o RH? Já em RH, já em RH, passei nesse processo seletivo como RH. E foi uma experiência fantástica, né, eu tinha 20 e poucos anos, mudei para a Bahia, mudança de vida total, foi na Bahia onde eu conheci minha esposa, então teve esse adicional aí, benefício. E depois de 5 anos na Bahia, surgiu uma oportunidade na Nestlé, para ser um gerente de desenvolvimento organizacional para o Brasil, para toda a estrutura de cadeia de suprimentos dele, voltei para São Paulo, aí foi a primeira prova de amor da minha esposa, eu brinco com ela, porque ela saiu da Bahia, sol, praia, veio para São Paulo, aí fiquei na Nestlé 2 anos, foi uma passagem incrível, aprendi muito no ambiente corporativo, bem diferente de fábrica. Depois de 2 anos na Nestlé, a General Mills do Brasil fez a aquisição da IOC, o General Mills era uma empresa pequenininha, de 300 pessoas, só de importação, fez a aquisição da IOC, tinha 8 fábricas enormes, 5 mil funcionários, eles precisavam de alguém para ajudar nessa integração. Aí foi quando eu vim para a General Mills, há quase 8, 9 anos atrás, tem sido uma jornada fantástica lá, a gente, desde esse período, né, eu fui RH para a cadeia de suprimentos Brasil, depois América Latina, e aí recebi uma proposta da companhia para ir para os Estados Unidos, fiquei nos Estados Unidos durante 4 anos, trabalhando com a área comercial lá, fui RH para a área comercial nos Estados Unidos, aí eu brinco que foi a segunda grande prova de amor da minha esposa, porque foi de Salvador. Ah, mais fácil, né, Hugo? Foi de Salvador para São Paulo e aí em Mineápolis, nos Estados Unidos, onde 7 meses do ano é um frio, cara, negativo, neve. Ela te ama literalmente. Mas foi uma experiência fantástica lá, e aí depois de 4 anos tive essa oportunidade de voltar pela General Mills também no Brasil para assumir o RH aqui no país, e tem aí uns 8 meses que eu estou de volta, está sendo incrível. Ó, Gara, você, no início da sua fala, você disse que você tinha uma vontade de ajudar pessoas, por isso que você acabou fazendo psicologia e depois entrando para a área de recursos humanos. Você acha que hoje, mais do que um trabalho, você tem um propósito de vida, Hugo? Tenho, tenho. E durante a minha vida profissional e pessoal, essa busca de fazer o trabalho por um algo a mais, por um propósito a mais, foi uma constante na minha vida, sim. Então, foi quando eu fiz essa mudança da psicologia clínica para trabalhar em RH, foi quando eu vi essa oportunidade de impactar as pessoas de mais larga escala. Talvez eu não pudesse ir tão profundamente quanto na clínica, você ajuda a pessoa bem profundamente, mas ajudar várias pessoas, impactar as pessoas. Esse propósito, como eu acho que todo propósito tem que ser, ele está na minha mente todo dia. Então, todo dia na General Mills, eu penso na responsabilidade que a gente tem de impactar positivamente a vida dos 4.400 funcionários que a gente tem e das comunidades onde a gente está, 4.400 famílias que a gente hoje tem no nosso grupo e a gente cuida dessas pessoas. Voltando um pouquinho no tempo, lembrando lá a mudança da família para São Paulo, você lá ajudando papai e mamãe. Sim. Em algum momento você imaginou chegar onde você chegou profissionalmente? Era um método, uma método, um alvo que você tinha? Não, não, de maneira nenhuma. A vida, ela é assim, né? Ela é uma trilha que às vezes você não sabe exatamente como é que você está percorrendo e para onde você está indo. Eu nunca imaginei que daquele começo fosse para onde está hoje, não que eu acho que seja algo fantástico onde eu estou, mas é bem diferente de onde eu estava. Eu trabalhava como vidraceiro todos os dias da semana, eu estudava de manhã e à tarde chegava em casa, almoçava e trabalhava com meu pai, e trabalhava de sábado e domingo, todos os dias da semana ali. E naquele momento, assim, teve um aprendizado muito grande, assim. O primeiro é que é muito difícil trabalhar com seu pai, mas... Brincadeira, mas a parte, meu pai me ensinou resiliência. Ele me ensinou que quando o caminho está difícil, você abaixa o queixo, olha para frente e segue, né? E meu pai, ele teve essa garra durante a vida dele. E aí, durante um período, eu comecei a pensar, pô, vou ser vidraceiro, vou assumir a vidraçaria dele. Era uma vidraçaria muito pequena, não era nada chique. Era o Bom Retiro, que é um bairro do centro de São Paulo. A gente morava em cima da vidraçaria, literalmente, assim. Então, mas com o tempo e felizmente, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico de processamento de dados, aquilo me abriu as portas, comecei a ver esse mundo corporativo, aí fui para a psicologia, queria ajudar as pessoas, mas ainda tinha aquela coisa do mundo corporativo, que eu tinha gostado do processamento de dados, chance de ajudar a gente mais na larga escala. E aí, eu peguei gosto por esse trajeto de vida, né? Então, um dos grandes aprendizados que eu tenho é de que, às vezes, a gente está num momento difícil, está numa situação que parece que aquilo é definitivo, né? E a gente, aquilo não necessariamente tem a ver com como a gente vai acabar. O começo da história não necessariamente tem a ver com como essa história vai desenrolar e, para mim, infelizmente, com muita sorte, muita gente me ajudando, essa história desenrolou de uma maneira bem diferente. Agora, eu vejo você falando do seu passado, das dificuldades, com um certo orgulho, né? Que, no fundo, faz parte, né? Todos nós, de alguma maneira, igualmente eu amigo, passei também por situações difíceis do meu passado, mas muitas pessoas evitam de falar o do passado, né? Elas querem mostrar o presente, né? Eu acho que você trazer uma história, fazer uma retrospectiva, isso pode até inspirar pessoas que hoje, talvez, estejam numa situação difícil, mas que têm um sonho de chegar a um lugar de destaque na vida, né? Eu acho que é importante a gente ter essa coragem, essa predisposição de compartilhar a nossa história, porque não é só o mar de rosas, tem espinho também nessa história, né? E eu vejo que você faz isso com alegria, né, Hugo? Sim, sim. Nunca é um caminho reto, né? E todo mundo tem dificuldades na vida, né? E a gente não ter esse momento de fragilidade e aceitar que aquilo faz parte da gente, que aquilo é o que ajudou a gente a chegar em um determinado lugar ou ter determinados valores e características, na minha opinião, é um erro, né? Eu vejo esse histórico de vida que a gente teve, quando as coisas, quando o negócio do meu pai faliu em Sertãozinho, a gente mudou para São Paulo e morou de favor mesmo, na casa de uma tia, a gente começou a vidraçaria na garagem de uma outra tia, então aquilo para mim ensinou garra, né? Ensinou resiliência. Minha mãe e meu pai juntos ali para fazer aquilo acontecer foi um modelo de como, às vezes, a vida não te dá as melhores cartas, mas nem por isso você sai do jogo, né? Você continua indo em frente. A sua família é grande base para você chegar onde você chegou hoje. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Meu pai, como eu disse, me ensinou garra, resiliência, não desistir. E minha mãe me ensinou valores, né? Valores do que é certo, o que não é certo, o ético, aquela estabilidade. Então, são referências que, para mim, para sempre, né? Hugo, e olhando para trás também nessa tua trajetória, se pudesse citar os principais aprendizados que você teve e continua tendo aí na sua trajetória profissional. Olha, eu acho que um grande aprendizado que eu tive, assim, foi de olhar pessoas que já passaram por coisas que eu estava passando, mentores, e para mim isso fez toda a diferença. Durante a minha vida, a minha carreira, eu tive um grande mentor no primeiro trabalho corporativo que eu tive, que foi aquele dono da consultoria que eu mencionei. E depois disso, durante a minha carreira, eu sempre busquei pessoas que pudessem compartilhar comigo conhecimentos, experiências que eles passaram e tive sorte de conhecer gente que fez muita diferença para mim. Então, eu tive a grata felicidade de encontrar as pessoas, as pessoas me prepararam, eu confiei muito nelas, confiei que elas queriam o meu melhor e foi isso que aconteceu. E aí, um aprendizado que eu tenho hoje é o que eu chamo de pagar para frente. Então, essas pessoas que no passado me ajudaram tanto, me guiaram nessa trilha, foram luz em momentos em que eu não estava enxergando uma alternativa, eu não consigo pagar eles de volta. Eles estão em outros momentos de carreira já, eu vou estar sempre ali para eles, mas, dessa forma como eles me ajudaram, eu pago para frente. Então, um grande aprendizado é esse e uma sugestão para quem está aí assistindo, como que a gente pode pagar para frente esse tipo de ajuda. Hugo, eu vou pedir a tua licença por rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Hugo Moraes, o Hugo é diretor sênior de recursos humanos na General Mills. Nós voltamos no instante. Bom, contar um pouco para vocês da história da PKT. A PKT, ela nasceu há 20 anos atrás. E nasceu no aeroporto de Guarulhos, acreditem em vocês. Estava indo para Paris para pedir demissão do meu cargo de CEO de uma multinacional, porque eu queria novos desafios, depois de 25 anos. E lá eu encontrei o presidente da Fundação Dom Cabral, no aeroporto, que convidou a PKT para ser uma associada para São Paulo. E aí começou a vida da PKT, de muito sucesso. Crescemos nesse período uma média de 35% ao ano. cuidamos nesse período de mais de 500 empresas e formamos mais de 2 mil executivos. Isso é um orgulho para nós. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Hugo Moraes. Hugo é diretor sênior de recursos humanos na General Mills. Hugo, voltando um pouquinho ainda na sua história, se você pudesse destacar alguns elementos que foram importantes ou mesmo determinantes para ajudar a você chegar onde você chegou hoje, o que você destacaria para os nossos telespectadores? Sim. Olha, eu acho que tem três elementos que para mim foram chaves e eu acho que é o que eu destacaria. O primeiro é que eu aprendi logo cedo na minha carreira a identificar a diferença entre uma tarefa e um objetivo. Eu tive um gestor que ele falou assim, Hugo, se eu peço para você ir em uma sala e limpar a sala e você vai lá na sala e passa um pano, essa é a tarefa. O objetivo, na verdade, é preparar a sala para receber as pessoas. Então, você ir lá e fazer o além, então além de passar o pano, você arrumar as cadeiras, preparar a sala, botar água, não sei o que, você está de olho no objetivo. Então, essa primeira lição que eu tive na minha carreira foi sempre de olhar para ir além. A tarefa é tentadora, porque ela é rápida de resolver. Você recebe aquela tarefa, olha, você pode fazer esse relatório? Claro, posso fazer. Mas a ideia é pensar, putz, aí eu parava depois de um pedido assim, pensando, para que será que ele vai querer esse relatório? Eu perguntava, né? E aí, trabalhava com aquele objetivo maior e tentava trazer de volta para o gestor ou para o cliente algo além, que eu achava que fosse ajudar ele naquele objetivo. Então, primeiro, vá além, traga além, foque no objetivo. A segunda grande lição, e isso a gente falou bastante também, está relacionada à resiliência. Então, assim, há momentos na nossa vida pessoal e profissional que, em uma analogia, parece que a gente está subindo a montanha com muito vento, chuva na cara e está difícil, né? E, assim, o único risco que você tem de ficar ali é se você não se mexer. Mas, durante a minha vida, assim, eu aprendi que tem valor em você seguir em frente, né? Então, está difícil, abaixa o queixo, aguenta a chuva, aguenta o desafio e segue o seu curso, assim, segue em frente. Você vai sair daquilo. Aquilo, tudo vai passar, aquilo também vai passar, só não vai passar se você ficar parado. Então, o grande, a outra aprendizada é resiliência e segue em frente. O terceiro e último, e aí se conecta com o meu propósito, né? De ajudar as pessoas, é que a gente não está sozinho nessa. A gente, no trabalho, a gente, em qualquer coisa, na verdade, a gente depende dos outros, a gente pode contar com outras pessoas para ajudar. Eu fui, recebi muita ajuda na minha vida e tento, né? Trouxe aquele conceito de pagar para frente. Então, isso para mim também é muito importante. Então, cuidar bem dos meus pares, cuidar bem do meu time, cuidar bem dos meus clientes, ter um cuidado verdadeiro com essas pessoas, para mim, é a terceira grande dica, porque isso é o que te sustenta, onde quer que você chegue, onde chegue. Então, o terceiro é você não estar sozinho. Então, conte com outras pessoas e seja essa pessoa para os outros também. Agora, você hoje vive o teu propósito, que é ajudar pessoas. Sim. Mas, em contrapartida, há acionistas que querem e desejam do Hugo performance para poder alcançar os resultados. Como é que você lida com essas duas realidades na tua vida hoje, sendo um executivo, qual é a responsabilidade que você tem, Hugo? Ah, eu acredito, e a General Mills, na minha opinião, é o perfeito meio do caminho em que você pode alcançar resultado sem ser uma máquina que moi gente. Não tem essa necessidade. Não quer dizer que, durante a minha carreira, baixa performance fosse algo que eu fosse aceitar. Pelo contrário, a gente, para poder ter sucesso e crescer, a gente tem que ter esse foco na performance. Mas existe forma de fazer isso, que é o que eu chamo de crescer no carinho. Tem gente que faz crescer na porrada. Prefiro crescer no carinho. Prefiro proporcionar crescimento no carinho e receber também. mas é a gente saber determinar metas agressivas. Lembra daquilo, né? Não focar na tarefa, focar no grande objetivo. E aí, construir uma equipe e trabalhar com pessoas que topam essa jornada, que querem ir nesse barco junto contigo e chegarem nesse lugar diferente. Aconteceu mais de uma vez na minha carreira de eu assumir, às vezes, um time e eu vi assim, olha, nesse time aí tem duas, três pessoas que você vai ter que mandar embora, não estão entregando e tudo mais. Mas, às vezes, você chega ali com um propósito diferente, uma perspectiva diferente para aquelas pessoas também. E, felizmente, tive exemplos aí da galera topar esse desafio e a gente entregar um resultado acima do esperado sem fazer mal para ninguém, né? A gente passa tempo demais no trabalho para ser infeliz e a gente só consegue ter trabalho se a gente tiver a ser menos bem sucedido. Então, esse equilíbrio aí, para mim, é a chave. Agora, nós estamos tentando sair aí de uma pandemia que nos fez viver coisas que talvez nós nunca imaginássemos que fôssemos viver antes. Como é que foi? Como é que está sendo esse processo para vocês? Como é que foi a notícia quando chegou a questão do Covid-19? Quando que você percebeu a gravidade da situação e aquilo que ia requerer de você como um executivo de recursos humanos? Sim, sim. Quando a pandemia bateu, nesse período, eu estava morando nos Estados Unidos, estava lá pela companhia expatriado e eu lembro até hoje de estar descendo as escadas da empresa, conversando com um líder da companhia. Falei, olha, acho que a gente fala aqui umas duas semanas e acho que muita gente pensou isso. Daqui a duas semanas, a gente está de volta e assim, putz, dois anos depois, né? A gente ainda num processo de retorno. Então, em RH, teve um desafio e tem um desafio muito grande de como você constrói cultura, cuida das pessoas e ainda entrega o que precisa ser entregue num ambiente de fabril, como é o nosso, por exemplo, no mundo todo, dentro da pandemia. Então, foi um período desafiador, mas de muito aprendizado. A gente, como foi para a grande maioria das pessoas, mas a gente teve que reinventar a forma como a gente faz as coisas. E aí, para mim, um ponto de muita alegria, por exemplo, é o que a gente pôde fazer aqui no Brasil diante desse desafio. Então, chegou no final do ano passado, as empresas começaram a retornar para o mercado, né? Para trabalhar fisicamente. Muitas empresas voltando todos os dias presencial, algumas voltando duas a três vezes por semana. E foi quando a gente falou, putz, vamos, para, pera. O que a gente pode fazer aqui de diferente? E a gente resolveu ouvir as nossas pessoas, nossos colaboradores. E a gente ouviu que 90% das pessoas não queriam voltar para o escritório todo santo dia. E a performance da companhia não demandava isso também. A gente trabalhou dois anos super bem dentro da pandemia. Então, com muito trabalho que a gente fez de entender quais as expectativas dos nossos líderes, entender as expectativas das pessoas, tentar achar um meio do caminho que não impactasse nossa eficiência, a gente criou um modelo que a gente chama de essencialmente virtual. Então, a gente quer ser uma empresa mais moderna, flexível e inclusiva. Então, a gente determinou o seguinte, olha, toda vez que a gente fosse encontrar como time ou como empresa, vai ser por um motivo maior. Não pode ser só por uma reunião simples. A gente viu que as empresas também estavam fazendo híbrido, três pessoas na sala, cinco em casa, também estavam tendo algumas dificuldades com isso. Então, a gente determinou, olha, a gente vai ter um modelo 100% virtual e a gente vai ter um modelo 100% presencial nas nossas plantas, não tem jeito, mas para um grupo administrativo, a gente pode fazer esse essencialmente virtual. O que significa que o RH, junto com o líder da área, vai mapear quantas vezes no mês efetivamente ele precisa que as pessoas estejam lá juntas para os quatro C's que a gente chama. Conectar, colaborar, criar ou celebrar. Então, tem um propósito maior ali. E aí, a gente lançou esse novo formato de trabalho aqui no Brasil. Está sendo muito bom. A gente fez uma pesquisa de satisfação, deu 90% dos empregados super felizes com esse formato. E a grande surpresa foi de que, em média, as nossas pessoas vão de uma a três vezes para o escritório só, por mês. Então, assim, você ir para o escritório uma vez ao mês para você ver as pessoas que você trabalha, ter um momento legal com um propósito maior, aquilo nos torna oneroso, se torna prazeroso. E no dia a dia do seu trabalho, você trabalha no conforto da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida do seu cachorro, do seu parceiro. Então, isso foi uma ótima forma que a gente viu de quebrar um pouco esse modelo que, para a gente, foi um grande aprendizado e está funcionando super bem. É um pouco daquilo que você falou, né, não importa como começa, o importante é como termina. E a gente está vendo um momento difícil na vida de toda a humanidade que sempre tem oportunidade de a gente sair melhor, né? Sempre tem oportunidade de nós nos reinventarmos, nós nos transformarmos e olhar para trás, ainda que haja dor, marca, mas valeu a pena. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente está numa fase ou numa escala diferente da escala que a gente iniciou essa pandemia. Claro que alguns ficaram no meio do caminho, infelizmente, por uma questão de saúde, outros se negam a aprender com esse processo, mas o importante é que sempre tem oportunidade para que a gente extraia aquilo que é positivo dessa situação, né? Bom, o quão triste seria passar, a gente como humanidade, passar por um momento tão difícil, tão complexo e que tirou tanto da gente e não tirar nada de aprendizado disso, né? Eu tinha um gestor que falava o seguinte, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela só envelhecer e não ser sábia, né? E não aprender com as coisas que passam. Então, acho que a pandemia, ela forçou a gente a não só passar dois anos, mas ela forçou a gente a pensar e crescer e se desenvolver durante esses dois anos diante de tanta tristeza e desafio que foi. Olhando para o futuro, eu tenho 30 segundos para encerrar a participação do amigo. O que espera o Hugo daqui para frente? Olha, estou... A gente está num momento de crescimento da organização no Brasil. Para mim, isso é uma oportunidade única. Estou super feliz de estar com isso e é aquilo, crescer a nossa empresa, impactar mais vidas, cuidar de mais gente. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento. Novita Alimentação Empresarial. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto